Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Justiça da 7ª Vara do Distrito Federal proibiu o uso de agrotóxicos, entre eles o glifosato no Brasil. Os químicos abamictina, glifosato e tiram foram proibidos devido a inúmeros estudos, que apontam seus danos à saúde humana e ao equilíbrio ambiental. Produtos já licenciados devem ser retirados do mercado em até 30 dias, e as novas licenças estão suspensas. A Anvisa tem o prazo de até o final do ano para concluir a reavaliação toxicológica. A decisão ainda pode ser revertida, mas apresenta uma grande vitória de quem defende a vida, a saúde e o meio ambiente por meio da agroecologia. O glifosato é o agrotóxico mais utilizado no Brasil, em especial por produtores de soja. Para a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, o glifosato reduz a produção de progesterona em mamíferos, afeta a mortalidade de células placentárias e é supostamente carcinogênico. Legenda Adriana Zanotto